Eu sei que tu não és fã, não é a tua moto preferida, mas a gente arranjou uma coisa aqui que é uma raridade praticamente, né? Quem que arrumou? Tu não, né? Foi, né? Te ofereceram, foi? Uma das customs brasileiras que mais deixou saudade quando saiu de linha. Pra mim, né? Pra ti não. Mas eu vou dizer pra ti que nos Estados Unidos vende até hoje zero quilômetro e eles lançaram até um modelinho novo agora que eu vou deixar a imagem aí na tela. Sim, a moto é uma moto boa, até porque vendeu um moto, não sei porquê. E ainda é uma moto muito procurada, chega a ser mais cara que muita moto mais nova. E vale, né? E vale. E vale, porque vamos supor, hoje tu compra uma moto dessa com uma quilometragem razoável por um preço bem acessível. Vamos mostrar pro povo, rapaziada. A gente acabou de pegar a moto, não foi lavada ainda, mas eu quero mostrar justamente ela sim, pra depois fazer um videozinho com ela lavada. Porque essa moto, ela tava parada, ela só andava na rua. É de um inscrito nosso. E na rua, ela é obrigada a andar na rua, né? Porque era um bom ainda. Como é que é o nome do... É o Maneca. Do Maneca. É o Maneca do Lobo dos Ventos. Lobo dos Ventos. Ele... É um amigo meu. Acho que ele ligou pra ti oferecendo a moto, né? Sim, é. Ele queria vender e aí a gente negociou. Negociou e pegou a moto. A moto dele é muito bonita já. Quando ele veio pra comprar uma aqui, ele veio comprar com a gente, mas não deu o negócio, na verdade. E aí, depois agora desse tempo, ele comprou essa aqui, que tava muito bonita, e agora resolveu vender e ofereceu e a gente negociou. Por isso que é bom. Às vezes a gente acaba não vendendo a moto, mas num futuro a gente acaba comprando, né? E a gente acaba virando cliente, amigo, né? Exatamente. Quando dá, quando a gente tem condição, tem procedência. E assim, rapaziada, a moto tá há dois anos. Dois anos sem fazer uma lavação realmente. Ela ficou dois anos praticamente andando só na rua de casa pro motor funcionar. Todas as revisões ele fazia na concessionária. Ele comprou essa moto com 7 mil quilômetros, agora tá com 33. E por que que eu tô mostrando ela pra vocês aqui? Nós nunca tivemos esse modelo de Shadow. Todas as Shadows que vocês viram no canal, que a gente tem material, que a gente tem teste, que a gente tem comparativo com o Vulcan, com o Harley Davidson, com tudo quanto é tipo de moto, foi aquela Shadow antiga, pré-reestilização. E essa daqui é a Shadow do último, não do último ano, porque essa é uma 2011, ela foi fabricada até 2014. 2014, mas é a última reestilização que a Shadow teve até sair de linha no Brasil. Levando em conta que nos Estados Unidos é fabricada com a mesma mecânica até os dias de hoje. Eu voltei com essa moto rodando, a gente levou carretinha, mas parou de chover e eu voltei rodando. Eu vou dizer, pai, o pai nunca foi fã de Shadow e nunca andou com Shadow, mas nessa aqui eu acho que tu vai ter que dar uma volta, porque eu andei e eu vou dizer, pai, eu não gosto de Shadow, só que essa daqui tá bem diferente de rodar do que os modelos antigos. Sobe aí pra nós ver. Olha só o Reiser de guidão, o modelo de guidão, o aro 21 aqui na dianteira, tudo nela ficou bem diferente dos modelos antigos e ela tá bem diferente, é outra coisa, é outra tocado. Olha ali, eu vou dizer que combina contigo, tu não reconhece isso, mas que combina, combina. Inclusive, ó pessoal, deixa aí nos comentários se a Shadow 750 não combina com o velho. Olha aí, ó, vamos pegar até o chinelo, combina ou não combina? Joga aí nos comentários, eu acho que combina, hein? Eu acho que esse negócio de raideira isso é passado, tem que comprar Honda que Honda não incomoda, não dá problema. Não incomoda, mas eu não gosto. É, não incomoda, mas eu não gosto, aí é fogo. Não, não é o meu perfil de moto. Mas ela tá bonita, hein, pai? Sim, tá bonita. Uma moto tá linda, hein? É uma moto bonita, é uma moto boa, é uma moto que a conservação dessa aqui tá muito... Essa daqui, rapaziada, ela tá muito suja. Até porque o Manuel, o Maneca, ele é exigente, tá? Olha só, eu vou levar ela pra lavar lá na Low Rider, a gente vai fazer uma lavaçãozinha detalhada top. E uma moto desse ano aqui, rapaziada, 2011, aqui do litoral, né, pai? Você tem guarda-liga de Itajaí, né? Na capa, né? Na capa, tem que ser, né? Porque isso aqui, ó, oxida tudo, rapaziada. Tudo, toda a shadow oxida aqui, toda a shadow descasca o plástico, toda a shadow oxida essa parte, descasca aqui. É a única coisa que diz isso aqui, ó. Ah, mas isso aí é de plástico, né? Toda ela acontece. Para você ter uma noção do proprietário, do ex-proprietário dela, né? Antigo, agora é nosso. Quando ele comprou essa moto aqui, ele conversou comigo e a moto tinha esse defeitinho aqui, ó, já. Sim, toda ela acontece isso. Porque isso aqui é plástico. Isso é plástico. Então, ele comprou, ele botou novo, mas logo também começou a rodar e ela... Acontece isso aqui, então isso aqui é uma coisa que... Não, isso aqui não é defeito, rapaziada. Isso é uma característica da peça, é que toda a roda shadow vai acontecer pelo seguinte motivo. O filtro de ar dela e as tampas aqui do cabeçote e essa tampa aqui lateral do motor, elas não são metálicas cromadas igual da Harley Davidson. Elas são de material plástico com acabamento cromado. Então, o motor esquenta, o motor esfria, pega chuva, pega sol e ele tem essa, né, ele apresenta esse detalhezinho aqui no cromado. Acontece mais no cilindro traseiro, mas é normal acontecer também no dianteiro. Essa não tem, é normal acontecer no filtro de ar, essa não tem e é normal acontecer nessa tampa. Essa aqui não tem, mas é normal. Então, ah, foi ver uma shadow e ela tá com uma leve, né, algum descascadinho, alguma coisa assim. Não é que o dono não cuida, pessoal, é que é uma característica realmente, né, do projeto da peça. Mas olha só os escapamentos, ó, não tem uma oxidação, tá tudo simplesmente impecável. E a gente que tá num mundo, né, de moto é muito difícil, tu achas às vezes moto mais nova assim, né? Não, a shadow, tem muita shadow, mas assim, o pessoal também... Enjambra e adapta muita coisa. É, muita adaptação desnecessária às vezes. E isso aí vai tirando a característica da moto, vai dando defeito na moto. Por exemplo, a gente pegou uma moto aqui, acho que era em 2009, que eles fizeram uma adaptação aqui, na traseira dela pra botar o sissibar, cortou o pneu, porque o parafuso era maior do que tinha. Isso aconteceu comigo também, na Harley? Isso, assim, ó, acontece, é mais normal do que o povo pensa, né? Que é muita gente que às vezes leva em oficinas que não são muito especializadas, alguma coisa desse tipo, e acaba botando peça na moto que não é da moto, fazendo adaptação e acaba prejudicando a moto. Andei com ela e gostei. A posição, o guidão é diferente, o riser de guidão é diferente, a roda é diferente, o paralama é diferente, o conjunto de suspensão eu não sei. Porque a antiga tinha uma capa e essa não tem, mas eu não sei se mudou ou não a suspensão. Não, não tem. Isso aqui é igual às Boulevard, ó, ele tá sujo pra caramba, olha aí. Mas isso aqui oxida por baixo do verniz, esse alumínio, e ela não tem uma oxidação. Eu recebo bastante mensagem do pessoal perguntando, né, pô, vai ter shadow? Nunca mais pegaram shadow? Por que a gente nunca mais pegou? Porque não existe moto igual essa. É muito difícil achar, é muito difícil. A última vez que a pessoa me ligou perguntando sobre shadow, eu disse que ia ser difícil de ter alguma, porque a maior parte da shadow... Tem muita coisa pra fazer, né? É. Rapaz, eu vi uma agora em 2010, se não me engano foi em 2010, o cara tá pedindo 45 mil na moto. É um absurdo. 45 mil na 2010. Tá bonita, mas não vale isso tudo, né? Mas não vale, infelizmente não vale. Ah, mas cada um faz o preço, né? É, não, sim, mas eu digo assim, o pior não é isso, o pior é que tem um monte até com preço bom. Só que a moto tá toda avacalhada, tá cheia de manutenção pra fazer, tá cheia de repintura mal feita. É, muita tem. As boas não estão à venda. É. As boas. As que as pessoas cuidam, essas aí nem vendem. É difícil, é raríssimo, né, tu achar? É raro. Então é por esse motivo... Tem, tem, tem bastante. Mas essa aqui, né, mas são exceções, é o que acontece, é por que que nós não pegamos mais? Porque a gente não acha, não acha moto boa, não acha moto em estado realmente do padrão que a gente gosta de trabalhar. Essa aqui é uma que apareceu que foi uma, assim, um achado. E nessa região... Hã? E nessa região do litoral é mais difícil ainda. Alguns detalhes aqui, esse modelo aqui ele não tem ABS, se eu não me engano a ABS saiu só nos últimos anos, se eu não me engano lá pra 2013 ou 14. Então esse é o mesmo conjunto de tambor e freio traseiro. Todas as Shadows é a partir... E essa aqui... Todas as 750 já são cardã, né, independente de ser carburado ou não, toda ela é cardã. E o cardã da Shadows é bom. Ah não, o cardã da Shadows não dá problema, né? É bom, não tem, não tem problema. Isso aí é pra vida tua. Pode até acontecer ter tido problema algum, mas aí a manutenção também é. É, não, é... E é uma coisa que não dá manutenção. Não, não dá. Então ela já tá com outro pneu, né, tá com o Metzeler, já foi trocada, a moto tem 33 mil quilômetros. E olha só que legal, cara, nem... Não tem oxidaçãozinha aqui, ó. Não tem oxidação aqui. Não tem no chassi. Os adesivos, olha só, todos os... Sujeira pra caramba, né? Olha aí. É, mas isso aí é uma... Pode ver, não é uma sujeira... Não, não, é superficial, né? Porque ela não tava sendo usada. Provavelmente você passou algum produto também pra... Adesivinho. Pra manter. Adesivinhos todos originais aqui também, ó. Muito legal, muito bonito. Painel dela... É aquele painel bem tradicional que vocês já conhecem, né? Opa! A gente apenas alterna aqui em cima. Entre trip e o do aumento total. 33 mil e 500 quilômetros. Chavezinha na lateral, igual nos primeiros modelos. Passando por aqui, ó. Logozinho da Honda. Cara, a moto é assim... Não tem o que dizer, olha só. Todos os adesivos aqui, ó. De pneu, informação do pneu. Tudo original. Nenhum deles foi substituído. Olha, eu vou dizer pra vocês, cara. Não tem descascado. Não tem repintura nenhuma no motor. É raríssimo, cara. O cara achar uma moto dessa hoje... Por isso que eu tô gravando pra vocês. É difícil. Eu acho que isso aqui, depois de lavada... A gente vai filmar ela depois de lavada. Ela vai ficar... Vai ficar impecável. Vai ficar impecável. Já tá impecável, né? Vai ficar... Aí fica limpa, né? Impecável, limpa. É. Vai ficar linda, linda, linda. Eu tô doido pra gravar com ela andando. Porque eu voltei ali do bairro Cordeiros até aqui. Tá um tempo meio ruim. Tava até com um chuviscozinho. Aí não dá pra te aproveitar realmente a moto, né? Mas lavando, deixando ela pronta, botando os alforços, botando o banco com conforto que tem também. Pô, vai ficar um espetáculo a moto. Até o número do chassi aqui, ó. Que oxida tudo, ó. Tá com o número do chassi aqui, ó. Bonitinho ainda. O motor também. Não sei se o pessoal vai gostar desse tipo de vídeo, mas, cara, sentindo a obrigação de mostrar, primeiro, pra esclarecer o porquê que é muito difícil aparecer esse tipo de moto por aqui. É muito difícil achar. E pra compartilhar, né? Porque, porra, é legal pra caramba. Mas é bom compartilhar isso. Uma qualidade dessa. É um padrão de moto realmente ímpar, né? É um padrão de moto usada, né? Uma moto usada. E num padrão muito bom. E isso é que é cuidado. Isso é cuidado. Isso é que é cuidado. Que eu digo, tudo que ele precisou fazer nessa moto foi preventivo. Tudo preventivo. Não teve nada que quebrou. Bom, a moto não quebrou. Mas eu tô dizendo assim, que foi trocado o óleo, foi trocado o pneu, já que nem havia necessidade, mas foi trocado. Foi sem adaptações. É, faz 100 quilômetros que ele trocou o óleo. Fez a troca de óleo, filtro. Então, isso tudo é o cuidado que a pessoa tem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. O filtro de óleo dela, não sei onde fica. Cara, eu não sei onde é que fica o filtro de óleo da Shadow, mas é o originalzinho Honda, foi botado, não tá nem sujo, cara. Tá limpinho, mas eu não sei onde é que é o filtro de óleo. Agora eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Numa outra oportunidade a gente mostra, mas ela tá com filtro de ar original, filtro de óleo original, pastilha de freio dianteiro original, tudo trocado lá na concessionária. Não tem o que falar. Vamos ligar a moto pra vocês ouvirem que a batida do motor da Shadow é uma batida muito bonita. Dá a partida aí, pai. Olha, já tá encarnado, tá vendo? Vamos ver se já não subiu ali, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vai. Não, é original, né? Mas é um roubo bonito. Adeus. Não é plataforma, é pedaleira normal. Opa. Isso aqui tem o cromado também. Esse aqui é um preto reforçado, mas tem um cromado guardado. Ela já tava quente. Dá uma aceleradinha aí. Vai. Tá bom aí. Tá bom aí. Ó, tá vendo qual que é o lance da moto custom? Olha aí pra manobrar uma custom com entreixo grande, ó. É bem mais trabalhoso que uma trail, até que uma nakedzinha. Mas esportiva carenada não tem ângulo de esterço, só tem entreixo curto. Essa daqui, além de não ter ângulo de esterço, tem um entreixo gigante. Ó, porque é bem baixa pro chão, né? Nunca andou de shadow, não quer, mas tá manobrando a moto aí, ó. Já fiz 15 metros. Tá bom, andou 15 metros de shadow. Desliga. Desliga, senão a gente não consegue conversar. Então, algumas características desse... Vou ter cansado. 2010 pra 2011 que veio esse modelo novo, né? Mudou roda, mudou a traseira também. A traseira é um pouco mais esportiva, um pouco mais minimalista. Tá aqui, ó. O pai jogou lá embaixo. E é isso aí, rapaziada. Essa aí é a Shadow 750. Último modelo que teve no Brasil. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Depois a gente mostra ela limpinha pra vocês, zerada. E faz um vídeo também, botando ela do lado da VUCA, botando do lado da Softail também, né? Pra mostrar as diferenças desses modelos. Espero que tenham gostado, rapaziada. Manda aquele salve aí pro povo. Salve pro povo. Dá o seu like aí e curtam o nosso canal. Valeu. Abraço. 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 Obrigado.